É isso mesmo, você que participou do quadro Apaixonados da TV Andrade, um quadro especial pra mostrar aí o amor nesse Dia dos Namorados, tá concorrendo esse kit especial da RB Personalizado. Essas duas taças aqui especiais pro Dia dos Namorados e também um vinho pra você aí tá comemorando com o seu amor. Tá curioso pra saber quem vai levar isso pra casa? Você mandou a sua foto, participou? Vamos ao sorteio? É isso mesmo, a gente vai mexer aqui e vamos tirar aqui um papelzinho. Vamos saber quem vai ser aí o ganhador, é o casal Carol Silva e Eduardo Rocha que vão estar aí levando esse kit especial da RB Personalizado pra Casa pra comemorar aí juntinho o Dia do Amor, o Dia dos Namorados com esse brinde especial da ANTV. Obrigado a todos vocês que participaram, acreditaram e claro, mostraram o seu amor aqui na nossa telinha. Fique ligado, tem outras promoções por aí e claro, conto com a sua participação. Feliz Dia dos Namorados e até a próxima!